O que é o Evangelista? O que é o Evangelista? Fique à vontade para dizer algo para o blog. Eu quero cumprimentá-lo com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. E na verdade ao falarmos desse dia, veio ao meu coração aqueles salmos que diz tudo o que o Senhor desejou, Ele o fez. E nós como igreja, usando o exemplo do Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso que Ele diz Pai, faça a Tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Nós podemos ver o cumprimento dessa palavra. E a igreja do Senhor Jesus é a responsável de permitir que aquilo que Deus desejou seja feito aqui na terra. E nós temos o grande privilégio de ter recebido vocês aqui, que são uma bênção para esta nação. E nós podemos dizer hoje que o Senhor fez aquilo que Ele desejou para esta escola, para esta cidade. Assim que eu abençoo você e eu quero encorajá-lo a que você seja um instrumento nas mãos de Deus para que aquilo que Deus desejou você possa fazer parte ao cumprir. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.